É sucesso, é mano DJ Só maldade na cabeça e nada no coração Deixa o recalque falar, que nada vai me abalar Uma caixa de chandon, mais de dez mil pra gastar Eu só gosto do que é bom, bolsa da Louis Vuitton Vestido é da Alman, em Chanel peço meu batom Não chega de blá blá blá, que se eu escutar vai embaçar Eu sou mulher de fazer, não sou mulher de falar Eu sou mulher de fazer, não sou mulher de falar Hoje eu vou sair por aí, quem for recalque vai pirar Vai ter que me engolir, vai ter que me aturar Tu vai ter que me engolir, vai ter que me aturar Hoje eu vou sair por aí, quem for recalque vai pirar Vai ter que me engolir, vai ter que me aturar Tu vai ter que me engolir, vai ter que me aturar É muita pressão, é vão fã Alô, Dani, bala, é que isso, hein? Tirou onda Hoje eu vou sair pra noite sem pedir permissão Só maldade na cabeça e nada no coração Deixa o recalque falar, que nada vai me abalar Uma caixa de chandon, mais de dez mil pra gastar Eu só gosto do que é bom, bolsa da Louis Vuitton Vestido é da Alman, em Chanel peço meu batom Não chega de blá blá blá, que se eu escutar vai embaçar Eu sou mulher de fazer, não sou mulher de falar Eu sou mulher de fazer, não sou mulher de falar Hoje eu vou sair por aí, quem for recalque vai pirar Vai ter que me engolir, vai ter que me aturar Tu vai ter que me engolir, vai ter que me... Hoje eu vou sair por aí, quem for recalque vai pirar Vai ter que me engolir, vai ter que me aturar Tu vai ter que me engolir, vai ter que me aturar É muita pressão, é vanfão Alô, Dani, bala? É que isso, hein? Tirou onda